Olá, você que acompanha a IBC pelas redes sociais, eu sou a Carla Maia, repórter da TV Brasil e vou contar o que estamos preparando para o dia de hoje. Após a recente alta do petróleo, o Copom divulga a nova taxa básica de juros da economia para os próximos 45 dias. A taxa Selic é utilizada no controle da inflação. Atualmente, o índice está em 6% ao ano. O Subprocurador-Geral da República, Alcides Martins, assume hoje o cargo de Procurador-Geral da República em interino, no lugar de Raquel Dodge, que encerrou ontem o mandato de dois anos. Martins assume as funções porque o Subprocurador Augusto Aras, indicado ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, só será sabatinado pelo Senado na semana que vem. E você vai ver também que uma brasileira venceu o Prêmio Global da ONU. Ana Luíza Bezerra, de 21 anos, levou o Prêmio Jovens Campeões da Terra na América Latina e Caribe por criar uma solução solar para purificar a água. Durante toda a nossa programação, você confere flashes com informações e anúncios do governo federal. Continue acompanhando a gente pela TV Brasil, pelas rádios da IBC e também pelas nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto